Fala pessoal, Ligado DestinoChina.com, Théo Santana, direto de Xangai, então Mais um vídeo aí pra feira de importação da China A primeira feira de importação da China E hoje eu tô direto aqui no pavilhão de automotivos De carros, que seja O que tem de interessante aqui São que as grandes marcas do mundo hoje, elas estão aqui presentes Todas as marcas que vocês possam imaginar de carro As melhores do mundo, desde a Volkswagen, Porsche, BMW Tesla Toyota, e que seja Todas as marcas aí, elas estão hoje aqui nesse setor O mais legal é que eles estão mostrando o que mais tem de tecnologia no mercado Ou de tecnologia mais alta disponível hoje no mercado Eles estão mostrando aqui pros chineses Já que os chineses são um dos públicos-alvos Mais importantes pra essas grandes montadoras Porque os caras hoje, eles têm poder de compra Que é uma coisa que eles não tinham no passado Hoje eles já podem comprar carros, os mais caros do mundo Cherry, essas marcas ruins, os chineses já não têm mais interesse Eles sabem o que é bom e eles só querem coisa boa Normalmente eu sempre brinco e falo que essas grandes marcas chinesas que vocês veem aí no Brasil Ou na África e outros países São produtos que normalmente não tem aqui na China Se vocês andarem pelas cidades aqui da China, de Xangai, principalmente Pequim, Guangzhou, todas as grandes cidades, vocês vão observar que O chinês hoje ele gosta de Volkswagen, ele gosta de Toyota, ele gosta de BMW, ele gosta de Porsche Ele só gosta das melhores marcas do mundo Então ele sabe o que é bom O chinês já aprendeu o que é bom Então pra essas grandes marcas que estão expondo os produtos aqui na China É super importante estar mostrando o que eles têm de tecnologia nova Pro mercado chinês Porque é daqui que vai sair os grandes pedidos pra essas montadoras, certo? Um dos grandes novos conceitos que eu estou observando aqui hoje é a questão de carro elétrico Isso é bem interessante porque aqui na China existe um apoio do governo Para as pessoas que têm carro elétrico Como assim um apoio? Normalmente quando você vai comprar um carro nas grandes cidades Eles tentam controlar a quantidade de placas Porque essas placas, se você liberar carro pra todo mundo Imagina como é que iria ficar o trânsito em Xangai Então qualquer um que você vier para as grandes cidades de Xangai e Pequim Existe uma placa para aquela determinada cidade E pra você conseguir essa placa normalmente você consegue através de um sorteio Já se você tiver um carro elétrico é muito mais fácil de conseguir o governo Incentiva as pessoas a comprarem carro elétrico Porque acaba não poluindo a cidade, né? Então se você vier na China e observar uns carros com a placa verde Essas placas verdes significam que são carros elétricos ou híbridos Então as... Híbridos Então as grandes marcas aqui como Volkswagen, Ford, BMW Todas essas grandes marcas já estão vindo com esses conceitos de carros híbridos e elétricos A Tesla também está mostrando os carros deles aqui Que é um público-alvo gigantesco Até alguns dias atrás eu estava em uma reunião e escutei que eles estão montando hoje a fábrica da Tesla aqui em Xangai Então o que eu quero falar realmente é que os carros estão aqui, estão expontos para o mercado chinês E isso é super importante Já que o foco dessa feira é importação e não exportação Ou seja, mostrar para os chineses os produtos do exterior E os chineses criarem gosto e que tiverem interesse em comprar esses produtos Tem até um carro aqui de uma marca chinesa que é a Dong Fan Eles fizeram parceria com algum instituto aí, alguma empresa de fora E eles criaram um carro voador, que é um conceito novo, um carro que tem asas assim É bem interessante, que eu nunca tinha visto na minha vida Então está lotado de chineses logo ali atrás, tirando foto desses carros Porque, querendo ou não, é um conceito diferente Quem sabe eles utilizam um pouco dessa tecnologia que eles desenvolveram para esse carro voador Em alguns outros carros Mas não sei, eu acho um pouco estranho esse carro Achei, não gostei muito do design, mas sei lá Quem sabe caia no gosto dos chineses e no futuro aí a gente veja carros voando em todas as cidades Aqui da China, sei lá, algo que possa acontecer não hoje, mas daqui 10, 20 anos Então, na verdade, é um conceito, né E é isso, então, acho que a feira está aqui, está disponível Todas as marcas estão aqui nesse setor E é isso, vou dar continuidade aí, vou para um outro setor, que é o setor de serviços Que fica logo aqui na frente, então Comecei o vídeo aí, o vídeo anterior, que provavelmente vocês possam assistir Foi no setor de produtos de automação ou produtos industriais Agora estou aqui no setor automotivo E o próximo setor que eu vou passar ali para frente é o setor de serviços Beleza? Espero que tenham gostado Se gostaram, não esqueçam de assinar o canal, vai ficar aqui embaixo Vou agradecer bastante, continuar fazendo esses meus vídeos aí E é isso, valeu, muito obrigado, rapaziada E até a próxima, valeu, tchau, tchau E até a próxima, valeu, tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí